TVCreativa.com Atenção com o goleirão Guaxi, também com o Robson Toca na bola, está valendo É a quinta rodada do campeonato Carvalhoense, para você, a partir de agora Na tela da TVCreativa O Ivonaldo botou na frente Invadiu a área, ficou no chão, pênalti Está marcado Pênalti por aí, né Vital? Correto, Nilde Foi empurrado, o Ivonaldo foi empurrado Dentro da área, ficou lá o corpo Estendido no chão Valtulice em cima do lance foi lá E marcou, pênalti, que favoriza Essa é a equipe do Real Madrid Prode abrindo pra cara aí, Ivonaldo Na marca dos 29 Autorizado Vai o artilheiro Ivonaldo Na bola, correu, bateu Gol Gol Real Madrid Ivonaldo Camisa 11 Me conta como foi o pênalti Do Ivonaldo O Ivonaldo Nilo Silva Bateu muito forte Do lado esquerdo Do goleiro Guache Ele tentou chegar na bola Mas não conseguiu Só foi buscar no fundo do barbante Agora Manda o placar aqui No Antônio Nácio de Souza Real Madrid Tem um Superação Não tem nada Manda seguiu o lance É a vez de superação Boa bola Finalzinho Edson dominou Chute Cai pro gol Pra fazer a defesa ali Robson No finalzinho aí O Edson chegou Batendo forte Quando nesse exato momento Aponta para o meio Valtulice Encerrando O primeiro tempo De por enquanto Um Para o Real Madrid Zero para o superação A bola vai rolar Para o segundo tempo As equipes já estão voltando Vai ter modificação Vital Medeiros Vai passar pra gente Quais são as modificações E qual time vai mudar Eu sou um goleiro Antes e depois de Felinho Pelas É Gol Olha aí Gol Do Real Madrid É ele Berguinho Camisa de número 3 Bateu forte A bola quicou Mas o goleirão O goleirão falhou E a bola foi morrer No fundo das redes Com certeza O Elias não levava um desse Né Vital Com certeza Berguinho bateu Ela quicou ali O goleiro se ajudou Levou aquele frangasso Até no voer Agora Dois para o Real Madrid Um para Zero Para o superação Número Silva Acontece Já levei E isso é normal De quem vive ali Da barra ali Eu acredito que o menino Não está treinando É mais dificultoso ainda E concluindo O que eu ia falar Do Felinho Eu sou um goleiro Antes e depois do Felinho E eu tenho que Preciso fazer essa homenagem A ele Num dia que eu for Jogar de titular No microfone mais perto Beleza Tem o Felinho aí Né Olha a superação Chegando Pênalti 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 Olha Pode tocar fogo No final do jogo Né Vital Ainda falta um 17 Pênalti Em cima do Alisson É o Edson Camisa número 10 Ele mesmo É o Edson É o Esperiente Edson Na cobrança Agora Gol Superação É dele Edson é o nome da fera Edson bateu com categoria Bateu a meia altura Do lado direito do goleiro Robinson Que foi dela Mas não conseguiu pegar E ela se perdeu No fundo do babante Agora a superação Diminui Real Madrid Tem dois Superação Tem um Gol de pênalti Edson Camisa Número 10 Né do Silva Vamos aí Fazer oito de amanhã Para o campeonato Feminino Dezoito equipes Quatorze cidades Olha lá Nilton Olha lá Volta o Real Madrid Chegando Toque Pra fora Pra fora O Jairo dominou Virou Colocou E a bola foi colocada Pra fora Apenas o tempo de meta A LDC Sabou-se Bicampeão Do torneio Agora chegamos Do torno Começou Às nove horas Da manhã E às vinte e três horas Terminou às vinte e três horas Vinte e duas horas E trinta minutos A gente estava disputando O título Pense Em um jogo longo Não Nós jogamos seis vezes Jairo de longes Palma Guaxe Belo chute Do Jairo Que bom O Jairo pegou Bem na bola Bateu muito forte Vai aí Quem sabe Boa Bola abriu as pernas Deixou a bola passar E o Ronaldo já está na área Jairo invadiu Botou na frente Livou esta marcação Vai pintar o gol Bateu forte E guardou Gol Do Real Madrid Jairo Jairo Agora Três para o Real Madrid Um para o time do Superação Vital Bela jogada do Jairo aqui pela esquerda Foi levando Passou por um Passou por dois Foi levando até dentro do gol Escolheu o canto E bateu Fazendo o terceiro gol do Real Madrid O goleiro foi buscar a bola Todo desconsolado No fundo do Berbante Agora o Real Madrid Tem três Superação Tem um Nesse exato momento Aponta para o meio Valto Ulisses Encerrando a partida No estádio Antônio Inácio de Souza Pela quinta rodada Do campeonato Carouro Esse Deu Real Madrid Real Madrid Três Superação Um Bochá comprou tudo Na tela da TV Criativa O superação Vem de duas derrotas consecutivas Uma de cinco a dois E hoje três a um O que fazer para a equipe se recuperar É agora acertar os erros Que a gente deu duas bobeadas agora Nesses dois gols No segundo e terceiro gol A gente bobeou E o próximo jogo agora É tentar acertar os erros Que a gente errou hoje E bola para frente Levantar a cabeça E pensar no próximo jogo